E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu mais tenho usado aqui no interior Os cremes, shampoo, condicionador e máscara de tratamento Quando eu vim de São Luís eu trouxe apenas alguns produtos Porque tô indo pra lá e tô ficando aqui também Então não tinha sentido eu ficar carregando produto de um lado pro outro toda vez que eu fosse viajar Então eu escolhi alguns produtos pra trazer E agora eu vou mostrar pra vocês que inclusive são produtos novos São produtos que eu ainda não tinha mostrado aqui pra vocês com detalhes E vou falar pra vocês aqui o que eu tô achando deles Se eu tô gostando, se eu não tô gostando Então o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês Na verdade eu vou mostrar logo a linha completa, que é só de uma marca A linha Maria Natureza Festival das Flores Que é a de hibisco, flor de lótus e jasmin A linha é muito boa, os produtos são muito bons E assim, eu não achei caros, né, pela qualidade deles Cada um custou 14 reais A linha toda é liberada pra low pool O shampoo ele é transparente E ele tem textura assim, ó, gelatinosa A máscara é muito boa, a máscara é excelente Consistente E ela rende bastante O condicionador é super condicionante Ele sela bem os fios Ele deixa o cabelo super macio Inclusive às vezes eu não uso a máscara Eu uso só o shampoo e o condicionador Eu já sinto que o meu cabelo fica hidratado, sabe? Então eu gostei muito, mas muito desse condicionador São esses os produtos Me falha aqui se você já usou essa linha E agora vamos para o próximo produto Que é finalizador Os dois creams finalizadores que eu estou usando muito São esses aqui, ó Esses dois aqui Esse aqui é da Salonar Esse aqui é da Sopower É o primeiro produto da marca que eu uso Esse aqui é o Curly Definition Cream Definidor de cachos Esse creme para pentear Para escovar Curvar Escovar Fiquei A indicação opção para curvaturas Dois ABC, né? Para as onduladas E é um produto liberado para low pool Ele não faz teste de animais Tem um monte de coisinha legal Um monte de informação interessante aqui Eu gostei muito do creme da Sopower Mas ele tem uns pontos negativos aí Uma delas é a embalagem O produto é muito duro Ele tem isso aqui, ó Mas não serve para nada Porque o produto não dá para sair aqui A não ser que você coloque água dentro Ou soro Porque ele é extremamente consistente, ó Para você poder tirar Você tem que, ó Olha a consistência disso Para você tirar tem que apertar E a embalagem é um pouco dura E o outro produto é esse aqui, ó Que é da Nasca Que também está sendo um produto muito usado Muito querido aí pelas cacheadas Esse aqui eu sei que é liberado para low E para no pool também Então ele pode ser usado como finalizador Sem problema nenhum É o que a banana tem Muito potássio Fios quebrados Olha o que, jamais Seu cabelo mais lindo e super hidratado E aqui diz que ele promove hidratação E auxilia a reduzir E controlar o volume dos cabelos Ele pode ser usado como pré-pull, colache Como finalizador Como máscara de tratamento, né Ele é uma máscara de manutenção, na verdade Ele é bem levinho, gente Ele é bem ralinho E eu já usei muito ele, ó Olha, ele é super ralo, ó Então é isso, gente Esses foram os produtos Esses são os produtos que eu estou usando Qualquer novidade Quando eu tiver mais produtos assim Começa mais ou menos com essa quantidade Para mostrar aqui para vocês Eu vim com um novo vídeo Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse estilo de vídeo Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês já usaram algum desses produtos Então é isso, gente Um beijão para vocês Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo